Fala galera do Youtube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e é com muita satisfação que eu trago esse vídeo e finalmente achei meu Control First vocês sabem que eu adoro arquétipo, eu sempre fico tentando fazê-lo mesmo quando o jogo diz para não fazer mas com tanto suporte eu pensei, não é possível que eu não consiga achar pelo menos uma lista decente e basicamente depois de ver algumas listas na internet, depois de testar algumas cartas aqui e ali eu cheguei na minha lista e cheguei a uma conclusão também, uma carta que a gente sabia que ia ser boa mas a gente achava que não ia ser o bastante para viabilizar o arquétipo, eu posso dizer que o Control Forest está quase rolando por causa de uma carta, que é a Babsys Hornet Queen a Babsys realmente é tão boa quanto se esperava que seria você não quer o efeito dela de damage, na verdade é mais para o seu oponente realmente ficar concentrado nas suas Hornets um efeito interessante é que se o seu oponente não tiver mais pontos de eva e não tiver como rushar, dar rush ou alguma outra coisa ele vai tender a deixar o corpo da Babsys na mesa para tirar o Bane então assim, tem isso também, os corpos acabam protegendo a própria Babsys em si e quando a gente tem Izudia no deck, essa proteção desse corpo se torna bem relevante porque se ela ficar na mesa e você descer o Izudia depois, você acabou com o seu oponente Sky Devore em Horror é excelente como uma condição de vitória alternativa quando você perde o controle da mesa, seu oponente começa a ganhar vida você consegue finalizar com ele, principalmente quando você tem a Korra ativa ative ao quanto antes, e principalmente os fios de ataque duas vezes esse macaco aqui era claro o suporte para Control Forest, mas numa edição que não tinha feito ainda o Control Forest rolar a gente sabia que essa carta ia ser boa, mas dependente de buffs, a Korra já faz ela rolar bem se a Korra está aqui, o Vanara pode estar aqui também com mais uma condição de vitória alternativa 10 de dano, então a gente tem bastante Storms com a Korra ativa se a gente por exemplo está no Leite Game, está topdecando as coisas e tem uma fio da Korra sendo gerada todo do turno e tendo um ataque duplo todo do turno, a gente tem 13 de dano com o Sky Devore em Horror e a gente tem 10 de dano com o Vanara outra coisa que é interessante é esse Steel Clad Minotaur um exagero que eu estava cometendo era manter muitos wards no deck o Steel Clad Minotaur tirou o Bale do deck e tirou também os Cetus do deck eu estava morrendo abraçado com essas duas cartas, por isso que o Control não estava funcionando com esse Steel Clad Minotaur você não precisa colocar mais os dois isso aqui vai tancar a Maisha, vai tancar boa parte dos Finishers e também tem a possibilidade de você Floodar no Enhance 4 e aí o ponto é o seguinte, o Forest, apesar de você ter uma lista Control ele é bom em Floodar o Borge, então é interessante você ter algumas cartas de Flood como por exemplo a Lily, a Lily é um buff que vai acabar ativando também o Vanara você pode combar, ativar o Vanara com a Lily, enfim criar um board com alguma ameaça a Lily eu acho muito pesada, porque são 4 Play Points a Lily você consegue jogar uma carta, por exemplo, você consegue jogar o Macaco consegue jogar uma outra carta, joga a Lily e ela já ativa o Macaco a Lily, por exemplo, no Macaco ela vai ser um Play Point, tudo bem mas ela não vai buffar a mesa inteira, eu não gosto tanto da Lily nesse tipo de configuração por exemplo, no Stinkled aqui você joga basicamente os Stinkleds na mesa joga mais alguma carta de costume, pode ser uma Phil, por exemplo e aí você já buffa essa mesa de Stinkleds, então tudo vira uma ameaça com a Lily eu acho ela muito mais versátil, muito mais interessante do que a Lily num deck Control, num deck Tempo ou Agro, a Lily é excelente Stored Falconer é mais Storm nesse deck, cada Falconer no late game com a Phil são 4 de dano se você tiver comprado os cards do Carbancol basicamente você vai ter a evolução pra fazer causar 4 de dano eu tô mostrando o deck nessa visualização, só agora que eu tô percebendo que eu tô fazendo isso vamos lá, mostrando a lista nessa visualização que é melhor então basicamente a gente tem a Babies, a Babies aí como uma ferramenta de control late game então a primeira Lisa Morta traz o Izud, a segunda Lisa Morta traz o Sky Devore em Horror e a terceira Lisa Morta traz a Babies e essas condições de vitória elas são sinérgicas entre si se o Izud estiver descendo na mesa, um Sky Devore em Horror passando já é o suficiente pra finalizar o oponente o corpo da Babies também é 6, tá? só o Vanara aqui precisaria de uma Phil pra ser ativada a gente tem o Stinkled, como eu disse, que tira todos os wards do deck a gente tem o Forest Defender aí, que é o absoluto Board Clear de Forest você não tem mais caçopé, então você tem que levar isso control tem que ter Board Clear, esse Board Clear é forte, pode finalizar por si só se você, por exemplo, compra alguma carta do Carbancol mais uma Phil da Corva, você joga esse Follower pra 6, 6, 9, 6, 8 ele vira um 6, 8 na mesa que geralmente é difícil de você lidar e se ele ficar na mesa ele vai continuar sendo Board Clear turn após turno é bem interessante contra decks Board Cêntricos aí eu uso duas Corvas porque eu não tenho a terceira, mas não senti falta da terceira, tá? ela pode ser o motor do deck em alguns aspectos, mas o deck funciona não funciona mal sem ela, tá? sem a terceira cópia, quero dizer e a Meteira aqui basicamente é um super staple, né? um 2 pra 1, Fall from Grace por causa do Lichena, né? pode pegar um Seraph meio desprevenido também Ward of Unkilling uma cópia só porque dificilmente você vai fazer muita coisa contra Mistéria você geralmente vai ter que pressionar o Mistéria e não tentar tankar a Any Sorcery mas pode servir pra alguma coisa, mas é muito mais um concentration aí a Lisa é a tutora, né? ela vai puxar ou uma Rhyne, ou um Insect Lodge ou uma Lily, ou um Stored Falcon as três cartas são ótimas no Mid Game, né? então, são excelentes opções de Mid Game em todas elas detalhe que a Rhyne não vai ter cartas de custo 1 pra combar aqui, a não ser as Fills mas lá pro Late Game, como a recuperação do Carbanco ela pode fazer coisas insanas ela pode, por exemplo, você pode usar uma FILL é... mas pode ser um Drop 2 que se soltar na curva sem maiores consequências, tá? é... o Stored Falconer também e o Stored Falconer pode ser evoluído lá pro Late Game e também gerar Banes, tá? então assim... esse deck ele tem possibilidades de controlar por si só, controlar bem mas com o Carbanco ele tem possibilidades insanas de Mid pra Late Game e Seraphic Blade tá aqui pra pegar alguns Lions desprevenidos tirar uns Nipotentes da frente e algo mais por aí, tá? de resto é basicamente o nosso plano de jogo pressionar bastante, né? a Babsys pode eventualmente tirar um Poseidon da frente mas, por exemplo, contra Poseidon mais Massamune a gente não tem muito o que fazer ainda pra voltar pro jogo, tá? só se a gente tiver uma Force Defender com muitas Fills na mão a minha partida com esse deck foi contra um Sword, tá? um dos decks mais fortes do momento segundo do Tier 1 e a gente ganhou numa partida que foi longuíssima ele tecava uma... Guilnelise, que não é nenhuma loucura, tá? já vi listas de Sword Tecando Guilnelise eu particularmente não gosto mas já vi acontecendo esse cara ali é um Grand Master que tava com 8 mil pontos de ranking nesse momento, tá? então... o cara sabia bem o que ele tava fazendo eu olhei, nossa só queria testar um deck olha o cara que eles me pegam aí o cara tá... veio lá das catacumbas do Meta, né? porra não era assim que eu queria começar o teste tô na humildade aqui tentando testar, pô o curioso é que ele não usa o verso de Grand Master, né? me pergunto por quê basicamente é desse Arrayne é um Drop 2 bem melhor do que o Insect Lord é muito legal você ver o Sword sendo reativo dessa forma não sei se ele me ligou errado ou se ele levou azar, tá? mas esse Sword reativo sem Drop 1, sem Drop 2 na mesa apenas respondendo pra mesa é muito bom de você ver aí quando eu comprei essas cartas o cara provavelmente o cara ficou animado de me ver também mal no começo do jogo ele pensou puto, o Agroforge tá lento aí eu pensei o Mid-Sword tá lento então... aí ele voltou pro plano de jogo dele, né? conseguiu puxar ali a Frontland Cavalier e já tava rumando aí pra voltar no jogo, né? começar a comandar as ações aí e os dois Insect Lords aí cuidavam da Aether of Water Ring é triste ver o Insect Lord ser usado dessa forma mas sem Barrage não tem o que fazer e aqui eu tinha uma excelente Metera eu já tinha pensado na Metera, né? aqui a gente tinha os turnos mais ou menos ajeitados eu tinha esses Insect Lords aí eu sabia que ia usar provavelmente no turno 4, né? por isso que eu desci a Arrayne aí naquela situação aqui eu sabia que eu tinha essa Metera aí pro turno 5 que provavelmente eu teria que usar porque ele telegrafou a Frontline Cavalier eu sabia que ela ia usar o efeito dela aqui trombar nesse follower aqui eu iria a face provavelmente não teria mais nada pra fazer a única coisa problemática aqui era que o Forest Defender não tinha a cor ativa, né? então ia ter um problema nesse mid-game se ele começasse a flodar eu tinha que segurar até chegar na Babsy que a Babsy ela ia começar a desfazer eu tava guardando a Babsy aqui você guarda nesse matchup pra desfazer o que o Dragon Knights faz, tá? porque jogando de Sword eu sei que você pode out-value o seu oponente você pode ganhar no jogo de valor tranquilamente se seu oponente não souber o que tá enfrentando como eu conheço bem esse deck uma dessa parte eu acho que eu conheço bem porque eu já usei muitas vezes então eu sabia exatamente em que posição ele tava querendo estar aqui, né? aí a Korra veio, né? aqui a única jogada discutível que eu acho que eu fiz, né? nesse momento do mid-game foi ter evoluído a Korra porque esse Faller aqui não fazia muita coisa, né? eu acho que eu não deveria ter evoluído a Korra eu tenho essa impressão ela gerava Fio já matava esse Faller num tankão de dano não é tão relevante assim e essa mesa ia toda embora pras Fios, né? e aqui ele curou mas ele não se ligou que ele gerava duas Fios, né? então se ele tentou sair do range do board clear falhou miseravelmente, né? porque atacou minha face aí o que eu quero dizer é o seguinte se ele quer proteger essa mesa se ele quer proteger essa célia ele não ataca minha face, tá? então a jogada foi meio contraditória aí, né? e eu teria guardado o loot card era bom ver um Dragonite sendo usado era um a menos pra me preocupar a Bebsy pegaria ou eventualmente um outro no enhance ali esse Faller tava morto pro Insect Lord tranquilamente, né? e dá uma olhada que legal aqui que é ter a Lily no deck você limpa joguei a Fio ali e criei uma mesa relativamente assustadora pro meu oponente, né? ele não tinha como ativar o Latange pronto eu optei por setar o macaco na mesa casar os dois de dano casar com a Lily limpei ali com a com a Lisa que ia me trazer o Izuja infelizmente esse Knight e esse Quick Blader acabaram com a minha estratégia de descer o Izuja e finalizar, né? ele quase que limpou a mesa inteira então aqui era a Bebsy, né? com certeza era a Bebsy aqui e causar os aliás, descer o Falconer 4 de dano face não faria tanta diferença pra mim aqui e aí a coisa começou a mudar um pouquinho de rumo, né? porque meu oponente usava uma Gyune Elis, né? e os Knights inicialmente eram bem problemáticos aqui pra mim, né? não era a hora do Izuja de novo, né? eu preferi usar o Staincled porque basicamente com tudo que ele ia comprar ele poderia ter o Letal até então eu preferi colocar esse Minotauro aqui pra deixar ele ocupado coloquei um pouquinho mais de vida nele, né? mas também pressionei meu oponente aí comprei uma porrada de cartas aí e aí o lance era o seguinte se a Gyune Elis ficasse na mesa quem perdia? eu perdia porque eu tinha 15 cartas no deck e ele tinha 19 então a Gyune Elis precisava morrer ele precisava atacar com a Gyune Elis porque senão ele ficaria numa situação que muito provavelmente ele morreria, né? porque eu teria algum Storm da mão e tal e 6 de vida é muito pouco então ele precisava fazer esse Drain rolar usou a Gyune setou pro removal aí do do Vals e aqui tava meio preocupante a coisa pra mim, né? eu não tinha muito como finalizar então tava meio complicado tava queimando cartas aqui, né? e o negócio é o seguinte não era setar ele pra morrer, tá? eu tive que usar os Falcons aqui pra acabar com a condição deck over que ele tava colocando na mesa pra mim, tá? e usava uma cartinha do Carbancel pra comprar e aqui pronto eu tinha comprado finalmente o que resolveria o problema pra mim dificilmente esse Sword pensaria em wardar né? porque ele não sabe o que ele tá enfrentando essa que é a vantagem de usar um Control Forest o cara não sabe o que vai vir, né? ele poderia ter pensado num War or em tankar alguma coisa mas ele provavelmente não pensaria, né? foi o que pelo menos eu imaginei, né? ele ia tentar me setar pra morrer então tinha que fazer com que eu não tomasse deck over até isso acontecer tava garantido 13 pontos de dano aqui dificilmente ele curaria isso se ele descesse uma guild neles ele tava morto essa carta já me animava bastante não era um Ward entrando na frente o único Ward que ele tinha era com a Célia e ele quase teve ele quase teve a presença de espírito se ele desse a Célia na outra forma dela ele tanca o letal porque entraria o Ward já um 2 seria queimado no canto do tabuleiro e eu teria que esperar mais um turno pra finalizar o que poderia acabar me matando mas felizmente ele tava no Mindset de me setar e aí com a porta aberta muitas cartas compradas o Horror na mão e é sempre um prazer usar esse Horror Animated pra ganhar as partidas eu acho ele lindíssimo adorei esse aspecto do monstro ali e como vocês podem ver foi uma verdadeira saga nessa partida e é bem legal ter finalmente colocado um Control Forest em prática que consegue derrotar um Tirum é muito legal ter conseguido fazer isso estive tentando bastante também eu confesso que eu estive tentando mais com Blood do que com Forest mas nos últimos dias eu estive tentando várias configurações aí como eu disse eu morri abraçado em Bale e Cetus esses eram os principais problemas aí tem uma build com Lycoris e a Mind Reader mas eu não gosto tanto acho ela meio lenta eu gosto mais dessa build que ela pode agredir mais o oponente e se você estiver contra o Mistéria você tem uma maior chance de você poder agredir um Follower que vai atacar zero se você precisar atacar um outro Follower não é tão interessante pra mim ele é meio lento e se você der tempo nesse meta o Rampute devora vivo e o Mistéria também então basicamente é isso gente essa é a minha lista de Control Forest e aí eu sei que teve nos comentários é mais uma lista de Control Forest eu tô curioso pra ver essa lista também inclusive no vídeo de resposta nos comentários eu vou pedir essa lista que eu quero dar uma olhada mas tá aí a minha lista eu acho que ela ficou bem legal pra pra farmar a Sword pelo menos dá Mistéria e Dragon eu não sei o que vai acontecer mas contra contra Lichena a gente tem uma boa chance por causa dessas duas cartas aqui então é isso gente muito obrigado por ter assistido um abraço bom jogo e até a próxima Tchau Tchau.